Oi, pessoal! Eu sou a professora Simone Eleutério, e hoje eu vou trabalhar com vocês esse colar em crochê. Um colar que fica super bonito, bem estiloso, e é super fácil de ser confeccionado. Gostou? Então, vem comigo e vamos pra aula! Para fazer o colar, eu vou usar o fio náutico da Círculo. Você pode escolher a cor de sua preferência. Vou usar a agulha para crochê 5mm, um botão, argolinhas, e eu vou usar os pingentes da Círculo em formato de frutinha. Se você tiver pingentes em casa, ou de repente quiser outro tema, você também pode fazer a substituição. Bem, esses são os materiais, e agora vamos dar início à aula. Inicio o colar pelas correntinhas. Aqui no meu caso, eu quero um colar mais justinho, eu fiz 65 correntinhas, isso contando que eu já deixo a casinha do botão pro fecho. Você pode fazer quantas correntinhas você queira, medindo em volta do seu pescoço, e dessa forma, determinando o comprimento do seu colar. Eu tenho um botão de 1,5 cm de diâmetro, então eu preciso deixar as correntinhas pra que esse botão passe por dentro da casinha. Eu vou pular uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Na sétima, eu vou fazer um ponto baixo, e eu vou medir. Por que medir? Eu preciso, como eu disse, que o botão passe aqui por dentro. Ó, eu posso deixar até um pouquinho menos. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu vou pular seis aqui, pular cinco, e na sexta eu já vou fazer o ponto. Vamos ver se ele passa. Ó, passou, então já está ótimo pra casinha do botão. E agora, eu vou seguir fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base, até chegar ao final do cordão de correntinhas. Cheguei ao final da carreira, viro o meu trabalho, faço uma correntinha. Eu vou trabalhar a carreira toda em pontos baixos, só que quando eu olho aqui pra carreira, eu vou trabalhar os pontos baixos nessa laçadinha que aparece aqui do avesso. Então, eu não vou pegar como eu pego normalmente no ponto, eu vou vir aqui nessa laçadinha, nesse relevo que fica aparente. Vou passar a agulha, buscar a laçada, e faço o meu ponto baixo. Novamente, venho no próximo ponto, ao invés de pegar aqui na cabecinha do ponto, eu vou pegar logo abaixo nessa laçadinha, vindo com a agulha de cima pra baixo, busco a laçada, e faço o meu ponto baixo. Novamente, busco a laçadinha embaixo de cada ponto, eu tenho esse relevo, que eu passo a agulha, busco a laçada, e faço o meu ponto baixo. Dessa forma, eu trabalho até completar dez pontos. No décimo ponto, eu vou voltar e trabalhar mais um ponto, ou seja, fazendo o aumento pra que eu possa ter a curvatura necessária para o formato do colar. Então, vamos ver quantos eu tenho aqui até agora, eu conto as correntinhas com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... E venho trabalhando oito, nove... E dez. Nesse décimo ponto, eu faço o meu ponto assim como os anteriores, só que eu vou voltar nessa mesma laçadinha, aqui onde eu fiz o ponto e vou fazer mais um ponto, então, já fiz o aumento, e depois sigo novamente um ponto em cada relevinho, pegando aqui nessa laçadinha, e faço o meu ponto baixo. Vou trabalhar até completar os dez. No décimo ponto, eu faço os dois pontinhos no mesmo ponto, pra que ele fique curvadinho, ó, como ele já vai virando. Quando eu viro, olha que detalhe bonito, fica aqui no lado direito, esse trabalhado, porque eu peguei justamente naquela laçada, virando as duas laçadinhas que estavam no avesso, pro lado direito. E dessa forma eu trabalho até chegar ao final da carreira. Carreira já finalizada, viro o meu trabalho e vou pra última carreira, onde faço o acabamento. Eu faço o seguinte, vou trabalhar uma correntinha, um ponto baixíssimo só na alça de trás do ponto. Uma correntinha, um ponto baixíssimo, no ponto seguinte, uma correntinha, um baixíssimo, uma correntinha, um baixíssimo, pegando na alça de trás do ponto e não pulando nenhum ponto na base. E dessa forma eu trabalho até chegar ao outro lado da carreira. Prontinho, já fiz a carreira de acabamento na parte de baixo, e aqui desse lado eu faço o seguinte, eu vou trabalhar em pontos baixíssimos, contornando toda a base do colar. Então, eu venho aqui lateralmente, aqui onde eu tenho a pontinha inicial, e eu vou começar a contornar lá onde eu fiz as correntinhas do início, um baixíssimo pra cada pontinho de base. Até chegar lá do outro lado, porque lá do outro lado eu tenho a casinha do botão, aqui onde vamos costurar o botão. E quando eu chegar lá do outro lado, ó, aqui eu tenho a casinha do botão, e eu finalizo, daí volto mostrando como eu faço a finalização. Ainda vamos queimar o fio, selar, pra depois colocar as argolinhas e pingentes. Já percorri toda a base, já cortei o fio, aqui eu deixo uns 10, 15 centímetros pro arremate, e tenho o fiozinho inicial. Olha como ele fica bem curvadinho e super alinhado. Agora, eu vou puxar esse fiozinho aqui pra trás. Levo ele por dentro de algumas laçadinhas. E depois disso, eu corto. Deixo aqui mais ou menos um centímetro por aí, já é o suficiente, só um pedacinho pra queimar esse fio. Venho com o isqueiro, e eu vou queimar aqui na chama azul, pra que ele não escureça o meu fio. E colo. Prontinho, ó. Quando eu aperto ele aqui, depois que ele derreteu um pouquinho, ele já sela por completo. Repito o mesmo na outra pontinha, e depois disso, eu vou colocar o botão. Então, pra costurar o botão é bem simples, linha e agulha de costura. Eu aqui peguei, eu tinha uma sobrinha do fio Anne, na cor aqui, mais ou menos o mesmo tom. E eu vou usar o fio Anne, eu acho que fica bem resistente. Mas, linha e agulha de costura, sobrinha de fio mais fino que você tenha, enfim. Pra que você possa fazer essa parte da costura. E de acordo com a espessura também do seu fio, que passe aqui pelos furinhos do botão. O meu botão, ele tem quatro furos, e eu costuro aqui e arremato de forma simples mesmo, manualmente. Bem tranquilinho pra fazer essa parte. Agora, eu vou cortar o fio, arrematar aqui, e depois eu já posso colocar aqui o fecho, né? A casinha do botão, e enfeitar o colar usando as argolinhas e o pingente. Para enfeitar o colar, é bem simples mesmo. Se a sua argolinha for uma argolinha que precise ser aberta com um alicatinho, você pode fazer isso. A minha aqui, ela é bem maleável, ó. Então, ela abre tranquilamente na mão mesmo, e fecha também. Bem, os pingentes, ó, penduradinhos, e eu vou colocar eles distribuídos aqui, a quantidade que eu queira, aleatoriamente, ou marcar aqui a distância entre um e outro. Vocês que vão escolher e fazer aí ao seu gosto. Ou até mesmo, deixar o seu colar sem pingente. Essa parte decorativa é bem opcional. Eu gostei bastante dessa parte de colocar aqui os pingentes com o tema de frutinhas, e eu vou distribuir alguns aqui na parte central do meu colar, e depois volto mostrando pra vocês essa parte já finalizada. Aliás, a peça já finalizada, né? Como vocês viram, é uma peça bem rapidinha de ser feita, e uma peça que fica super bonita. Prontinho, já coloquei os pingentes aqui centralizados, e eu tenho o meu colar já finalizado também. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa peça, e até a próxima aula. Tchau, tchau!